Seu amor também, quando a gente fez a primeira vez Tudo como aconteceu, desejo de verdade, prazer em cima de Deus Quando o meu filho estava assim, preso no que se faz E desde agora eu senti você, no ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez em me entregar seu coração Serei vestido, meu amor, se não tome Te fiz mulher, você sempre sofre Te fiz mulher, você sempre sofre Te fiz mulher, você sempre sofre Quem tá gostando, faz barulho aí! Te fiz mulher, você sempre sofre Te fiz mulher, você sempre sofre Então, chego a pensar Que você se esconde Minha paixão Minha paixão Sem ter um ar Pensamentos são Por mim Eu vou ouvir Mas suas palavras Tu me responde Eu quero ouvir Você deve Porque Você deve Você deve Enquanto Você deve De seu amor Me acabou Sempre quis Nada Sentiu Na hora de amar Fazendo sempre Como tudo acabou Quando lutamos para deixar o fim O meu sentimento Só o meu coração descobriu Vai você Eu quero viver em algo Com você E seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar